E aí galera, beleza? Aqui, Ken tá falando das maçãs, e sejam bem-vindos ao quinto episódio da série jogando, sorrindo os fomecos, beleza? Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal das maçãs, para a base da meta de 1000 inscritos, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, jogar a Metrópole Zone Morrendo Ai, mega, super, não é isso? Ai, mega, super, não é isso? Ai, mega, super, não é isso? E aí Tchau. 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 Finalmente. Consegui. Delta chefe. Sem usar um super knuckles. Porque eu ia morrer. Sem anéis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.